Qual é a sua ordem? Preparado? Correto! Sim, correto! Olá, vou fazer... Caçador! Qual é a sua ordem? Construtora! Construtora! Sim, caçador! Olá! Caçadora! Preparada? Caçadora! Olá! Preparado! Sim, caçador! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Caçadora! Correto! Correto! Sim, correto! Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim, eu... Sim, correto! Sim, correto Correto Sim, correto Eu vou atacar Sim Sim Preparado? Sim Preparado? Preparada? Vou fazer Qual é a sua hora? Sim, vou executar Sim Correto Sim, é salariada Sim Vou iscaçador Preparado? Correto Eu vou Qual é a sua ordem? Construtora Construtora Sim 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 Correto Sim Correto Sim Correto Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou fazer Caçadora Qual é a sua ordem? Correto Preparado? Caçadora Correto Sim 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 Vou escutar Sim Vou escutar Caçadora Olá, voz lenhadora Olá, lenhadora Preparada, caçadora Preparado, caçadora Sim A 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 Lenhadora Qual é a sua ordem? Construtor Qual é a sua ordem? Vou sim! Vou executar! Vou fazer! Preparados! Vou sem a luta! Vou escutar! Vou sim! Vou sim! Voa de casa! Sim! Voa! Sim! Sim! A luta! Vou! A luta! Voa! Sim! 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 Voa! A luta! Sim! Vou! Voa! Sim! Vou! Vou escutar! Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Construtora. Lanhadora. Olá. Olá. Construtor. Preparado? Qual é a sua ordem? Camponesa. Sim. Olá. Preparada? Construtora. Construtora. Qual é a sua ordem? Construtora. Sim. Vou fazer. Vou executar. Qual é a sua ordem? Lanhadora. Sim. Olá. Vou... Correto. Construtor. Linhador. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Preparada? Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Lanhanhora. Olá. Lanha-lanhadora. Lanha. 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 LENHADOURA LEN-HADOURA local local Certo! 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 Sancione! Construtor! 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 Olá! A Certo! A Certo! A Certo! A Certo! 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 O que é o Certo? Certo! Certo! Pego sim! Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou correto. Qual é a sua ordem? Sim. Linhador. Qual é a sua ordem? Correto. Vou fazer. Construtor. Construtor. Qual é a sua ordem? Preparado? Preparado. Você, 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 vou executar. Preparado. Construtora. Linhadora. Preparado. Qual é a sua ordem? Se você for atingir, eu vou atacar. Sim! Luta! Sim! 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 Voa! Sim! Pois! Voa! Sim! Voa! Sim! Qual é isso? Voa! Sim! Sim! Voa! Qual é isso? Sim! Voa! 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 Sim! Sim! Construtor, qual é a sua ordem? Sim! Sim! Construtor Preparado! Preparado! Luta! Vou atacar! Lute! Lute! Vou atacar! Vou fazer! Vou fazer! Vou fazer! Preparado! Qua... Cut! It's a Passar! Vai lá fora! Sim! Sim! Come! Me ajudou! A luz! Preparado! Preparada? Construtora? Sim! Preparado! 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 A luz! Sim! Qual é a sua ordem? Construtor, lenhadora. A luz! A luz! Preparado! Preparado! A luz! Corra! Ao ataque! Ao ataque! Sim? Preparado? Construtora! Não! Qual é a sua ordem? Sim, lanha-lanha-lanhadora! Qual é a sua ordem? Preparado? Construtor! Construtor! Preparado? Sim, sim. Qual é a sua ordem? Preparado? O que é que eu vou fazer? Olá. Construtor. Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a lanha-lanha-lanhadora? Sim. Construtor. Sim. Vou fazer. Sim. Construtora. Lanhadora. Preparada? Sim. Olá. Vou fazer. Lanha-lanhadora. Sim, sim! Qual é a sua ordem? Vou escutar! Qual é a sua ordem? Olá! Preparada? Construtora? Preparado? Qual é a sua ordem? Construtora, lenhadora Olá! Sim! Qual é a sua ordem? Sim! Olá! Vou escutar! Preparado? Qual é a sua ordem? Construtor Construtor Bola! Preparado? Sim! Linhador Preparado? O quê? Preparado? Vo-vo-voo fazer! Qual é a sua ordem? Sim vo-vo- siempre escutar! Qual é a sua ordem? Sim... Qual é a sua ordem? lenhadora D Qual é a sua ordem? V-voo tocar! Sim! Sim! Lh throughput! Já me sinto mais forte. A luta! Estou bem! Não posso mexer! Z! A luta! Z! Sim! Vou escutar a luta! Sim! Vamos pegar! A luta! Sim! A luta! Sim! Sim! A luta! Sim! A luta! A luta! Sim! A luta! Sim, linhador. Sim, correto! 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 Sim, eu vou... Correto! Sim! Correto! Olá! Sim! Construtor! 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 Preparado! Olá! Qual é a sua ordem? Sim! Sacro! Sim! Ó hita! Qualy sé o suze themcoga coliçim Julia! Sim, construtora Já me sinto mais forte Qual é a sua ordem? Sim, olá, lenhadora Preparado? Qual é a sua ordem? Sim, lenhador Preparado? Sim Sim, eu vou Estorrendo Qual é a sua ordem? Sim, eu vou Preparado? Qual é a sua ordem? Sim, correto Eu vou Qual é a sua ordem? Preparado? Preparado? Vou Lenhador Preparado? Sim Qual é a sua ordem? Qual é? Vou Vou escutar Sim, vou fazer Preparado? Preparado? Qual é a sua ordem? Preparado? 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 Qual é a sua ordem? Sim, preparado. Sim, vou fazer. Vou, 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 sim. Sim, vou, sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Ataca! Ataca! Sim, ataca! Sim? Vou fazer a luta. Preparado. Sim, vou, sim, vou, sim, vou, sim, vou, sim, vou. Sim, vou fazer. Sim, vou, sim. Sim, vou, sim, vou. Preparado! Olá! Correto! Sim! Vou fazer! Vou fazer! Sim! Preparado! Qual é a sua ordem? Sim! Preparado! Sim! Atacar! 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 Preparado! Preparada! Lanhadora! Atacar! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Atacar! Cargo! Atacar! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.